Então, para que existe a terceira etapa? Para validar isso daqui. Quando a gente responde uma pergunta, por exemplo, se eu chegar aqui para o Flávio e perguntar para ele. Ô Flávio, como é que funciona o artigo 5º da Constituição Federal? O Flávio vai pegar e ele pode me responder qualquer coisa que ele achar e na cabeça dele é, ah, o artigo 5º trata do assunto X. Tá, mas eu não conheço o Flávio, eu não sei nem de onde ele tirou essa informação. Como que eu vou acreditar no Flávio? É exatamente assim que o Google faz. Quando você faz o planejamento de palavras-chave, você coloca o conteúdo respondendo aquela dúvida que foi pesquisada pelo usuário aqui dentro do planejamento, o Google precisa de backlinks para poder validar isso aí que você está falando. Outras pessoas que são muito boas nesse assunto falando de você e isso vai fazer com que o Google realmente entenda que você é uma autoridade, que você é bom nesse assunto e com isso ele vai te dar credibilidade para que você chegue lá no topo. Beleza? Basicamente isso daqui é o 80-20 da parada. Se a gente furar qualquer uma dessas etapas, se eu não fizer um planejamento, eu não tenho como entrar no jogo, não tenho como, eu posso, não tenho o que fazer. A gente precisa de uma página para poder apresentar para o usuário, então não tem como. A primeira parte é essa daqui. Depois de ter definido as palavras, a gente vai entrar com o conteúdo dessas páginas. Tá, então vamos lá, só para resumir aqui. Massagem tântrica curso, eu tenho que ter um conteúdo para responder isso daqui. Massagem tântrica como fazer? Eu preciso de ter um conteúdo que vai ensinar o cara como fazer a massagem tântrica. Para o Google entender que eu tenho uma resposta, eu tenho uma boa resposta para aquilo que o usuário procurou. Vamos fazer na prática aqui. Procurei aqui, massagem tântrica como fazer. Então aqui, massagem tântrica, o que é, benefícios e como fazer. Então vou entrar aqui, massagem tântrica, aqui eu tenho todas as informações de como fazer a massagem tântrica. Essa daqui é a resposta que o Google precisa para poder apresentar para o usuário dele que procura a massagem tântrica. Beleza? Então aqui ele vai ter todas as informações. Essas informações, elas estando bem escritas de acordo com as diretrizes do Google, a gente tem um ponto. Aí vem o segundo ponto, que é a parte da autoridade. Quanto mais autoridade tiver esse conteúdo, essa página, quanto mais backlinks ela tiver, maior será a facilidade que o Google vai encontrar, entender esse conteúdo e mostrar... Se você quiser aprender a criar, posicionar e lucrar com o site de afiliados, clique no link aqui da descrição e acesse o meu treinamento gratuito. Te espero lá!